5,4,3,2,1 5,5,6,1 2,1,7 Eu quero trabalhar com meu Pelo, levando a palavra com amor, canta meu Loura. Ei meu Loura, só vi a regia que você vai fazer isso. Ui meu Pelo, ui meu Pelo, ui meu Pelo, ui meu Pelo. Eu quero trabalhar com meu Senhor, canta meu Loura, eu quero trabalhar com meu Senhor, canta meu Loura, eu quero trabalhar com meu Senhor.